E aí Galego, bora seu Tonho, vou dar uma filmada aqui pra vocês verem aqui ó Que piedade, piedade, tá à beira do mar ali ó Que piedade, tô vindo agora de Don Helder, fazer uma entrega lá Piedade aqui Galego, bora Antônio, vem pra cá Antônio O lugar bonito é aqui Antônio, sai de dentro desses prédios Antônio O bonito vai ficar daqui a pouco hein Galego, vê só hein, eu vou fazer aquela curva ali embaixo Aqui é só restaurar do seu Antônio, olha aqui a madeira Tá fechado mas abre Piedade Fazer essa curva aqui agora, já vou pra entrar em Fazer essa curva aqui agora É, o pagode tá comendo no cérebro Opa Aê, que coisa linda mamãe Olha aqui galera, a beira da praia de piedade aqui ó É feio demais É feio demais Hã Que piedade Tô mais dentro, tô mais dentro Tô mais, tô mais, um mais, um mais pra ser feio Não tem ninguém no mar, senhor Antônio. Não tem ninguém, hein, galego? Tá tudo deserto, meu patrão. Daqui pra frente agora é boa viagem, senhor Antônio. Boa viagem, galego. Não tem ninguém, hein, só Zé Carlos. Um lugar bonito, selva natureza. Uma posada de roça aqui, galego. Foi o que sobrou de roça. Só sobrou isso aí. O resto acabou no uísque. No uísque e no baralho. Boa viagem pra vocês aqui, pra cá, Antônio. Tá fazendo o que nesse lugar, Antônio? Bota a marcha, Antônio. Bota a marcha, Antônio. Aqui é bocado, Antônio. Aqui é boa viagem, hein. Não é bocado liso, não. Boa viagem, boa viagem, boa viagem. Bota a marcha, Zézinho. Bota a marcha, Zézinho. Não tem ninguém, hein. Deserto. Deserto, 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 o patrão, olha. Eita, bocado liso. Eu já sei que o povo só não respeita em água fria. Aqui é lugar, aqui é lugar de magnata. Praça Boa Viagem, Brasília Teimoso. Bota a marcha, Zézinho. Bota a marcha, Zé. Bota a marcha, Zézinho. Bota a marcha, Zézinho. Boa viagem. Olha o Parque Dona Lindu aqui Esse foi meu amigo Lula que fez Vê que bocada Esse negócio amigo que fez Lula Luiz Inácio Mendonça da Silva Olha o nome dele Parque Dona Lindu Aqui é bocada O lugar bonito Que bonito de verdade Parece que o Rio de Janeiro Esse eu estou aí Olha a tabana Barra da Tijuca Parece que eu estou em copa Bocada mamãe Vamos embora Vamos embora Vai chegando no Pina Vai chegando no Pina Hotelzinho filho Vão tá macho Vão tá macho Aí, lugar bonito, a Praça de Boa Viagem aí, ó. Praça de Boa Viagem. Olha o mazão aí. Se quer a natureza bonita. Aqui é bonito, de verdade. Aqui é bonito, de verdade. Só a beira-mar. Só a orla, só a orla, só a orla, galera. Só a orla, galera. Se quiser conhece tudo, galera. Se quiser matar cové aqui na parada. Só a orla. Estamos chegando quase no segundo jardim. Depois é o Pina. Aqui, Antônio. O restaurantezinho aqui, ó. Tá fechado. Mas eu abri. Orla, bar e restaurante. O restaurantezinho aqui é tudo assim, Antônio. É madeira, viu? Tudo em bate. Bate forte. Aqui é o pacote, hein, Antônio. Aqui é o pacote, hein. Aqui é o pacote, viu. Aqui dá pra arrumar uns 3, 4 mil reais pro meio, hein, Antônio. Aqui dá pra arrumar uns 3, 4 mil reais pro meio, hein, Antônio. Aqui dá pra arrumar uns 3, 4 mil reais pro meio, né, Antônio. Aqui dá pra arrumar uns 3 mil reais pro meio. Duas muriçocas. É um restaurantezinho fraco. Sembocada. Tudo fechado. A natureza tá limpa, hein. Olha a água aqui que eu vou tá. Tá muito feia. Obrigado. Brasil. Ah, daria boa viagem aqui, ó. Ah, daria boa viagem. Ah, daria boa viagem. Olha, ó. Sentiu esse apuro. São Paulo tá muito poluído, amigo. Tchau, tchau. Estamos chegando agora aqui no segundo jardim. Segundo jardim. E agora... Agora... Agora, senhor Antônio, ó. Tem um restaurante focado aqui, viu, senhor Antônio? Isso aqui é madeira de doido, viu? Olha... O Nabucco. Tá fechado. Esse é madeira. Esse é madeira. Esse é madeira. Terceiro jardim. Estamos quase chegando no Pinho, né? Estamos quase chegando no Polo, hein? Polo Pinho, né? Mas tá tudo fechado, mano. Ali tem um restaurante bom ali, senhor. Do outro lado ali, ó. Aqui... O Diama deu dia. Fruto do Mar. Véia Mungigante. É bocada, viu? Tá quase chegando onde o Zé trabalhava, hein? Quase. Parque pra Criança, na beira da praia. Isso é um luxo, hein? Parque pra Criança. Olha aí, ó. Olha, tudo é parque aqui, ó. Traucaio, senhor Antônio. Traucaio, senhor Antônio. Traucaio pra cá, pro Caio brincar. Estamos chegando no Pina. Estamos chegando no Pina. Pina, Pina. Daqui pra frente já é Pina, hein? Maqui pra frente é Pina. Aqui, ó. Um para frente de repina, hein? S Basketball, né? essa é maneira de dar em dúvida aqui é só pacote só pacote só pacote pina, pina, polo pina chegando no polo estamos chegando no polo aqui é o polo pina onde tem um show onde tem um show aqui o restaurante que o Zé trabalhava aqui lacrado deve estar em reformas aí era madeira aqui era boi preto fechou também o bicho pegou o bicho pegou agora acabou a orla agora zerou vou sair no derby e vou pegar pra água fria tchau